Ele já pegou uma véia que podia ser a mãe dele, verdade? Verdade, mano. Alguém comentou embaixo, poderia ser a avó. A avó? Eu fiquei com uma tiazona mesmo, foi um período assim, ela me bateu, mano. Me bateu no trem. Mas por que a gente bateu? Mano, era novão. Mano, eu tipo... Chegou? Eu conheci essa menina. A menina nossa, a senhora. É, essa senhora. E, mano, eu tinha era de menor ainda. E aí ela... Enfim, mano, da hora. A menina tinha carro, pai, e tal, imagina. E o moleque é o novo, tal, da hora. Aí a gente... Um belo dia ela trombou eu num parque, mano. Andando com uma outra menina da escola, assim, tá ligado? Mano, conhecendo uma outra menininha. Mano, aí eu tava indo pro trem. Aí eu vi que ela passou e corri, mano. Corri com a outra mina, que tava junto. Falei, corre que a véia vai bater em nó. Não vai nada. Falei, vai, mano. Eu sabia que ia dar merda. Aí eu comprei a passagem do trem, bilhetinho, entrei e fui pra catraca. Mano, a menina entrou na plataforma do trem e meteu a mão na minha cara, mano. A véia. Meteu a mão na minha cara, mano. Pau! Filho da puta, tal. Falei, mano, não acredito. Aí veio os seguranças tudo. É sua mãe? 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 Falei, não, mano. É uma louca. Tira ela daqui, mano. Os caras, tal. Aí foram no vagão comigo até onde eu moro. Os caras, os seguranças dentro do trem, mano. A menina saiu fora. Você acredita, mano? Nunca mais. Quantos anos ela tinha? Ah, mano, ela tinha uns 35, 36 anos, né? E você tinha? 16. O dobro, vai. Mais que o dobro. Mais que o dobro, barba. Mano do céu. E aí você foi pedir ajuda pra quem? Não, aí eu fui pro shopping, mano. Trombar o Thiago, filho da puta. Foi ele, né? Não, pra quem falou isso aí foi sua mãe. Foi minha mãe? Foi. Minha mãe quase agrediu ela na porta da minha casa. Eu imagino. Sua mãe falou aqui, botei ela pra correr. Botei ela pra correr. A gente foi no... A gente... Eu saí do... Ela me deu tapa na cara e ficou gigantão, assim, mano. Alto pra caramba a cara aqui, ó. Aí eu fui na Tilly Beans, um parceiro meu trabalhava lá. Falei, mano, Thiago, me ajuda, mano. A gente ainda me bateu, mano. Arrebentou minha cara. Será que eu vou na delegacia? O que que eu faço? Fudeu, bloqueiei ela de tudo e já era. Nunca mais. Nunca mais. Não. Mano, que loucura, hein, Barba? É, pegou traindo, né? Não, mas já pensou tomar ali um tapão na lata? É, pegou traindo, né? Não, mas... Isso até, tipo assim... Não, não tava traindo ela, mano. Não tinha nada com ela. Então... Você não falou que tava pegando um tempo, ela? Não, mas tipo, mano... Não tava em namoro, pedindo namoro? Não. Então pronto, mano, é namoro. Não tinha nada com ela. Ops, é namoro sim. Ela ficou doida. Você tá ficando sério, é namoro, né? Não, não. É, depende do que vocês conversaram, né, mano? Não, não tinha conversa, tinha 16 anos. Só mãe, mas ela tinha 50 anos. Que 50, para com isso. Mentira, tinha 36 anos, 37. Ih, já aumentou, ó, mais um, vai, mais quantos? Hoje ela deve ter 44, né? Faz uma cota, 45. Que idade pra ser sua mãe. Ou sua avó, né? Não, a avó não dá, é brincadeira.